Vamos mudar um pouquinho de assunto? A campanha solidária mais aguardada do ano já começou. Há 34 anos, os Correios possibilitam que cartinhas com pedidos de presentes escritas por crianças em situação de vulnerabilidade de todo o Brasil sejam adotadas por madrinhas e padrinhos. É isso mesmo. É o Papai Noel dos Correios. Qualquer pessoa pode participar da campanha e fazer a alegria da criançada. O Papai Noel dos Correios existe há mais de três décadas. A abertura da campanha deste ano foi lançada hoje e contou com a presença de crianças e, claro, do Papai Noel. A gente está aqui para novamente alavancar isso aqui, tirar mais sonhos de muitas crianças, tirar esse sonho do papel através dessas cartinhas, dessa recepção, dessas adoções. Enfim, fazer parte de toda essa campanha que, para mim, é o maior presente da minha vida. Muitas das cartas enviadas pelas crianças de até 10 anos de escolas públicas já estão disponíveis para adoção nas agências dos Correios e pelo blog Noel. Luísa já fez o seu pedido. Para o Papai Noel, eu queria uma barba que tenha acessórios. Se você conseguir, eu agradeço. Mas se você não conseguir, não tem problema. Beijos, Lulu. Guilherme Noronha também já escreveu a carta para o Papai Noel. Ao ler o seu pedido, se emocionou. Papai Noel, tudo bem com você. Eu, Deus e Jesus. Quem quiser presentear uma criança, pode escolher uma cartinha em uma agência dos Correios Participantes da Ação ou acessar o blog Noel na internet. E depois, é só embalar bem o presente e deixá-lo nos Correios com o código que aparece na cartinha. A entrega é gratuita. Já são 34 anos de campanha. Nesse período, foram entregues mais de 6 milhões de presentes em todo o país. Somente no ano passado, quase 190 mil crianças foram presenteadas. Ano passado, a gente teve 260 mil cartas e só conseguimos arrecadar 185 mil presentes. Então, esse ano, a nossa meta, de fato, é que não fique nenhuma criança sem presente. E para que isso aconteça, é muito importante que a gente tenha uma mobilização da sociedade inteira. É importante que todos encampem a campanha dos Papai Noel. O Papai Noel, seja você também um Papai Noel. Acho que é importante a gente avisar os amigos, avisar os familiares, avisar as sociedades organizadas, avisar empresas, avisar quem for possível para que a gente consiga arrecadar o maior número de presentes. Tomara que todas as cartinhas sejam atendidas. E só para reforçar, as cartinhas dos Correios podem ser adotadas até o dia 8 de dezembro e os presentes enviados até 18 de dezembro.